Salve, galera do meu canal! Começando mais um vídeo diretamente do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer o quê? É um vídeo mais ou menos polêmico. Nossa, esse minuto ficou mó fino, né? Vou fazer um vídeo mais ou menos polêmico hoje. Sabe o Fernandinho, gente? Vocês já estão acostumando a ver aqui no meu canal, né? Então, o vídeo de hoje eu vou pedir um beijo pro Fernandinho. Tipo, eu vou começar o vídeo enrolando, perguntando, várias coisas, tá? Coisas nada a ver. E do nada eu vou falar assim, me dá um beijo. Tipo, do nada eu vou ter uma conversa, tipo, mó suave, mó tranquila, perguntando sobre trampa, essas coisas. Do nada eu vou falar, me dá um beijo. Não é isso, tipo, me dá um beijo, me dá um beijo. Se ele falar não, eu vou ficar muito estrada. Mas é obviamente que ele não vai falar não, porque ele não é nem louco de falar não pra mim. Mas enfim, ele tá lá embaixo, que a gente tava gravando agora. Aí eu acho que ele foi editar o vídeo, sei lá o que ele foi fazer. Mas eu vou chamar ele aqui no quarto, vou falar que eu queria conversar com ele, que eu queria ficar um pouco junto com ele, porque eu vou falar que eu vou fazer alguma coisa mais tarde. E que eu queria ficar um pouco com ele agora. Aí eu vou começar a conversar, pá, e vou pedir um beijo. Gente, ó, se você já assistiu até aqui, já tá gostando dessa ideia desse vídeo, já curta, já comenta, já compartilha, já se inscreva no meu canal. Vou tentar, agora eu tô prometendo pra vocês que agora eu vou trazer um vídeo por dia. E se eu não trazer um beijo por dia, vocês podem me matar, tá bom? Então, é isso, gente. Eu já volto. Gente, já posicionei a câmera aqui. E eu acho que ele tá no estúdio editando. E agora eu vou lá chamar ele. Vamos ver no que vai dar, né? Gente, se ele recusar esse beijo, eu vou chorar. Olha o Jack, fala um oi no meu canal. Nossa! Ai, um bicho! Ó, você fica quietinha, tá? Que eu vou pedir um beijo do Fernandinho. Acho que ele vai... Ah, nada que a gente nunca tenha feito, né? Então, não tem porquê ele não aceitar. Então, já volto. Fernandinho! É só você. É só você. É só você. Oi? Tem que estar aqui. O que? Feche a porta. O que? É brincadeira? Não, eu queria ficar um pouquinho junto com você, porque daqui a pouco eu vou sair. Uau! Quero daqui a pouco eu vou sair. Fico frio. Quer que eu esquente? Não, não. Ó! Meu Deus do céu. Fico frio. Vai agora que eu tô com frio. Eu sei se esquente, nossa, eu tô parecendo um muscular. Não, eu sei se que sozinho. Hã? Eu sei se que fofinho. Você vai tampar a cara? Não. Tá com o jeito. Aquele aqui fica um pouquinho, ó. Ainda vai. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá? E aí, como você tá, trabalhou muito hoje? Eu? Eu trabalho muito hoje? Sim. Ah, eu acho que não. Paula! Você acha que não? Eu tô tentando, eu trabalho bastante. Eu tô difícil. Por que que tá difícil? Eu trabalho muito? E aí, eu tô tentando, eu tô conversando com você, que eu tô me tentando aqui. Hoje tá louco. Tá louco, né? Por que que você tá empiando? Mano! Você empiou muito fácil. Muito fácil, mano. Sim, olha isso. Olha isso. Deixa eu secar, deixa eu parar. Deixa eu secar, tá molhado? Eu tô te entendendo. Olha como que eu tô. Tá legal, tá entendendo? Mano, você tá ansioso pra chegar nas visitantes hoje? É, aqui eu não entendi o que foi. Mano. Mano, mano. Que bom, né? Que bom saber. Hoje vai chegar os números de BH. Ah! Pelo menos uma sexta-feira. É, pelo menos uma sexta-feira que ele não tá ansioso. Ah! Brincadeira! Soca, garoto. Eu queria uma bolacha, Gabi. Bolacha? Tem uma. E aí você vai gostar. Você é que me entende. Ah, fala. Me chamou de banque aí. Pra ficar um pouco com você. Que eu queria ficar um pouco com você. Olha. Tá estranho, hein? Por quê? Me chamou de nada. Pra ficar um pouco com você. Pra ficar um pouco com você, ué? Não pode ficar um pouco com você. Mas não pode querer ficar um pouquinho com você? Pode. Porque hoje ela também ia pra baixo, né? Você tem que colocar ela pra cima. Tem várias formas de você me colocar pra cima. Fala o meu. Ah! Ó, brincadeira! Não, gente. Tipo. Quer fazer alguma coisa? Falou. 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 Ó. 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 Não, agora eu fiz. Agora eu provo que eu vou ter que beijar. Ah, eu sei que lindo, né? Não gostava de falar, não. Eu sou tímida. Nossa, eu já até pôs o boné pra trás. Eu nem precisei insistir muito. Eu nem precisei insistir muito. Já pôs o boné pra trás. Muito mal. Tá aprendendo? Já pôs o boné pra trás. Já pôs o boné pra trás. Ah, agora ele pôs o boné pra trás de novo. Tadinho, deixa aí. Deixa o boné pra trás. Não, pra frente a mim. Eu não gosto de ficar falando isso pra ele. Ele nem faz nada pra você. É ela que faz pra mim, né? Quê? Eu faço quê? Eu nasci toda vez. Eu nasci, tô na sua vida agora. Maravilhosa. É coisa de hierarquice. Sim, eu. Ah, que linda. Acha que ele acha que vai hoje? Sério, deixa o boné pra frente. Não, fica assim, ó. Ah, ó, olha a graça. Já milhada vai ter que me dar assim. Com o boné e o que eu quiser, não faz isso, ó. Vai. Eu quero assim. Não, assim não dá. Olha isso. Dá assim, ó, vem. Não, ó, Fernanda. Eu quero que dá pra me dar assim. Vem. Você tá fazendo experimento comigo? Sim. Ó, por que você tá me cobrindo? Vai. Por que você tá me cobrindo? Vai. Não deu certo, né? Não. Não deu muito certo. Não, não deu certo. Mas... Mas o quê? Você tá me chamando pra isso? Nossa! Tá achando ruim? Não, não mais. Tá achando ruim? Não. Ai, não. Não. Não, não. 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 É muito romântico Ai, você está me apontando Olha só isso, não sei se você quiser Não, não Por exemplo, tá? Você quer que a gente comece? Você quer que a gente comece? Você quer que a gente comece? Olha, gostou? Estou assim? Gostou 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 Oh, quer me comer? Oh, porque eu ainda pergunto Oh, meu mundo Respeita Você tem que me respeitar Eu até queria ficar assim a tarde toda com você Mas eu tenho que encerrar o vídeo que eu comecei Que pena Ou... Eu não escuto o jeito que eu falei Ai Você escutou o jeito que eu falei? Eu falei que eu tenho que encerrar o vídeo Lá embaixo? Não Meio que eu tava gravando tudo Ah Não Olha Você tava querendo ficar agarrada comigo até agora Não, sai Gente, então eu voltei um pouco sem cílios Porque eu fiz mamãe e depois eu conto Enfim Oi Deixa eu sentar aqui com você Vida Você tá bravo? Tô Mas foi bom o vídeo Foi não Você não gostou? Não, eu fui trollado Mas você não gostou do que aconteceu no vídeo? Hum Você não tá fazendo... Você não tá falando isso O quê? Você não gostou do que aconteceu no vídeo? Que eu fui trollado? Não, essa parte Qual parte? A parte do que aconteceu no vídeo Uau Você tá falando de som? Não lembro qual parte Fernanda, a gente se beijou o vídeo todo Tá ficando doida Tá ficando doida Sai Sai O que? Fala 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 alto Tô escutando Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curta, comenta e compartilha Já dei ideia de próximas trollagens Pra eu fazer com o Fernando Que eu vou acabar com a raça dele aqui no meu canal Porque ele acaba com a minha raça no canal dele Ai E é isso, gente Tem alguma coisa pra falar? Fui do lado Porque eu sou foda Beijos, tchau